Opa pessoal, tranquilo com vocês? Tô trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo em si, tô trazendo mais uma partida aqui do campeonato da TL Cup. Pra quem ainda não conferiu no canal, ontem mesmo eu postei um vídeo da primeira queda, que a gente conseguiu se classificar, fez uma partida muito boa. E essa segunda queda aqui, a gente não precisou se preocupar em pegar alguns pontos pra ter a classificatória, porque a gente já conseguiu pegar bastante na primeira. E essa daqui em si, a gente jogou um pouco mais solto, buscando alguns confrontos, pegando mais kill, pra ter uma partida um pouco mais agitada. Então, quem quiser tá vendo essa sequência aí da primeira e segunda queda, confere o primeiro vídeo lá no canal e depois venha aqui ver essa daqui, que vocês vão entender mais um pouco do que tá acontecendo no campeonato. No entanto, seria isso pessoal, não vou tá enrolando muito aqui. Espero de verdade que vocês gostem do vídeo. Tamo junto. E é nóis. A galera bug, o celular atualizou o sistema em outubro. Aqui no saldo era assim também? Não, não. Aquele negócio lá do macro lá, tá bom o Doge? De ficar ativo? Aquele negócio do macro? Parou, parou. Era bug o celular também. Já, o celular doido, velho. O Doge veio lá pro canal. Não, tá pra mim ou se me desabarrumar isso aí? Não, velho. É claro. Não, a Nade nem pergunta a mesma coisa, a Nade nem pergunta a mesma coisa. Porque... Podia dar ruim, né, nesse campeonato, velho? Podia, podia. Teve um campeonato que eu mandei o vídeo tudo direitinho, tipo, abrindo o jogo, tá ligado? Aí eu mostrei que ficava ativado lá. Porque a NHDV, depois de denunciar aí, eu já me precavi antes. Eu dava o Miguel, eu dava o Miguel, eu desativava o Shark Space, tirava o print e depois ligava de novo. Eu pedi pra você fazer isso, pô. Sim, sim. Esse bitão dica isso. Não, é o Shark Space que tava te embassando. Não, era o sistema de celular, tá... Com essa atualização de agora, saiu já. Entendi. É o culto, família. Amém. Tá tendo o culto aí, esse bitão? Aham. Oh, baby. Tu nunca botou um... Me atende. E na hora que o pastor mandar um... Aí tu... Ai, que vontade de tocar no celular! Ai, que isso? O capitão tá empolgado, hein? Tá. É o pior que falar em culto, aqui também tem, velho. Tá a igreja tocando um som aqui. E os pastor se empolga, velho. Ai, na hora que ele mandar um... Aí tu... Já... Completa, tá ligado? Hoje é segunda, não? Oi, domingo. Hoje é segunda. Mas é esse bitão, culto segunda, velho. É, não é normal ter aqui também. Tem alguma coisa especial hoje? Cara, pergando pros pastor aqui. Aqui tá tendo também. Hoje deve ser algum dia, não? Tipo, evangelho ou alguma coisa assim. Não sei lá, velho. Não sei lá, velho. Os dois quer irmão aí, deve saber. Mas é boa, velho. Não, não. Hoje eu não tô na página, não. Não tem nada não, segunda. Ô, JH, termina rápido lendário aqui. Ah, eu quero. Eu quero, ó. Ah, eu tô com uma roga, velho. Caralho. Aperteu o atento sem querer. Oh, munição de bazooka, munição de bazooka. Aqui, eu dropei. Dropei 11 aqui. Dropei 11 aqui. Para, 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 para. É, cara, melhorei de coberta. Vai no segundo e ataca esse primeiro aí. Tá complicado. Tá, já. Não, não tem nada de cobrar o foda aqui. Não, não tem nada de cobrar o foda aqui. Agora. Passa o link, não, não tem nada de cobrar o foda aqui. Botar mais, botar mais rabazooka pra cantar aí. Tem mesmo troca. O drop está vindo. Minha vira pra gente pegar o primeiro. É um carro aqui em baixo na esquerda. Olha só. Não vai matar ele aí. Confio. Não, tá aqui. Pulei já. O que é? Tem ele espletando aí, viu? Esses dois eles espletando aí, o FHJ. É FHJ, tem nós, tá? O bom é que ele tem um cover do L já. Não, cara Os caras colocaram Eu quase morria, velho É o FHJ É o FHJ, quando eu reticlo não Os 8x são do cara Os cara quer perder? Ele vai namorar o mesmo Olha o droga Um brinde, brincadeira Bora virar no outro lá Dá pra ir a pé? Tem que ir, né? No meio do caminho se a gente encontrar algum veículo Tem um carrinho de dois lugares aqui na direita Tem um aqui na frente Eu tô cortando o celular aqui Beleza Sai, você é invejoso Meu Doom Vai, pilotou, viu alguém? Ele só pega a famosa Caralho A droga está chegando Eita Apesar da bazuca Pô, tem cara tocando lá já, hein? Não sei se olha pra mim virar tão bom, hein? Pegaram tudo já? Caralho Já pegaram, já gavaram Tinha, tinha dois L, véi Era do mesmo time É, acho que era o melhor É, mesmo time Só tem dois caras E o mesmo time Só tem dois caras No meio do caminho Dei muito uma bala Dei quatro Vim na janela Quebreu L, quebreu L E o mesmo time Não sei se não me engano Eles foram tomada lá, véi E tem outro time pra lá também, véi Eles foram para lá, véi Tem uma bomba e smoke, galera Ó, eles tão trocando Tu consegue virar não? De... Vocês tão a pé, véi Dá pra virar a pé? Dá, dá, dá Tá aqui na frente, ó Ó Desce É, eles tão trocando Tão cedo na casa Tão cedo na casa Tão cedo na casa Você mata, Axan Lá direita Tem um trap dentro Será que eu tô bem meado, véi Deitei um Eu dei um Eu acho que foi, véi Acho que acabou, acho que acabou Tem a casa de drop aqui marcada Pô, tinha um carinha andando full aberto aí, ó Ele não tá atrás da pedra aqui? Eu matei, eu matei, eu matei Tá bom Ô, tem duas a casa de drop aqui Marquei estendido roxo Duas a casa de drop aqui Uma, uma, uma Kurumako e uma Vamos pegar Eu quero Pegar a Kurumako Não, tem que mirar rápido Eu tô, eu tô de 13 graus 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 Cadê, cadê Marquei É de boa, eu tô de boa Bora Pegou, pegou Eu tô full ult, véi Uhum Oh, tem a motinha que a gente encostou aqui E tem o carro lá de novo Mas, bora acionar Você também pegou a mira rápida roxa, Skye? Peguei sim Pegou outra Cara, eu... Putz, pior que eu precisava Aqui, Ipla Ó, tem ar? Tem uma ar de ponto 50 aqui, alguém quer? Não, não Pegou 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 aqui, JTG Dois carros aqui na minha frente, ó Só vai pra frente Só vai pra frente Eu tô de 13 graus Morrei aqui Eles estão atrás de mim, eles estão atrás de mim Já acertei uma no carro preto Eles estão de 13 graus também Vou descer, vou descer Desce, desce Desce, desce Desce, desce E a drop está chegando Nossa, o cara aqui, velho Caralho Caralho Vai mal, velho Ó, deu um pouco de spray nele, Skye Tô quase morto, velho Tô avançando, tô avançando Vai, vai mais de um Vai que eu sei, vai mais de um, tá? Eu vou pôr ter guest aí, ó Ele tá sem pôr ele, sem nada, velho Nossa, dei muito, dei muito Boa Oi Um de vir aqui, velho Da minha parte, viu Um beijo Deu um beijo Mais ou mais de um Coxa, 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 Skye Tem mais um, tem aí É da pedra, da pedra Boa, moleque! Pode desmocar aqui e clicar? Opa, tô levando zyper! Tem que desmocar, tem que desmocar! Eu tô recuando um pouco aqui, vim! Ai, boba! Eles não vão, chá! Eu consigo pular lá, véi! Cês que sabem! Aqui, aqui, ó! Pelo carro, pelo carro! Pelo carro, pelo carro! Cê te volta pro loot do cibito! Tá de novo? Eu já tá ganhando! Tô de novo, tô de novo! Cara, eu vou ficar aqui em cima do postinho aqui e sonar com algum deles, véi! Tô voltando, tô voltando! Dois segundos! Vamo, 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 vamo de novo! Vamo, vamo, vamo de novo! A o drop está chegando! Boa! Boa! Nice! Deita! Ah, roubaram minhas skills tudo, os caras pegam 4 kills para no carro, véi! Meu Deus! Meu Deus! Onde? Onde é, onde é outro cara? Morta! É lá no fundo, velho! Dei uma! E aí, esse cara não toma tiro, se ele é muito bugado, cara. Meu Deus. Olha isso aqui. Costa, costa, carro. Acertei no carro, vazetei. Matei. Um desgravo. Tem mais, tem mais. Matinha, matinha. Encosta, encosta. Vai dar pés daqui, ó. Tá hackeando, tá hackeando. Boa. Cataura? Boa, boa, boa. Quero o hack, quero o hack. Deixa eu ver. Cara, meu ninja bugou, velho. Tem uns caras de bazuca bem fin de mafiar. De bazuca? Pegando drop lá, dei uma. Cara, eu tô full bugado, velho. Traga esse drop aqui, cara. Pessoal, eu tô full bugado. Eu não consigo carregar, não consigo usar ninja, não consigo fazer nada. Fecha o jogo e abro de novo. Não vai, não, abro você também, não. Deixa eu te atropelar, vai que... Não tem carro. Eu tô vendo. Você deitou aqui, JH? Matei, matei. Na frente aí. Era só um? Não, não. Eu roubei aqui. Tá na esquerda, cara. Tá negativozinho ali. Pois é. Tem gente... Tem gente... Tem gente na negativo... É, por aí eu encetar, dá de boa. Dá pra engolir essa casa aqui. Não tá liso. O problema é só um cais, velho. A gente tem que matar isso aí, real. Não, não vai, velho. É, eu vou deixar a AK também. Tô indo com ele. Quebrei o colete de um? Descei mesmo, descei mesmo. Tá pra aí, dá pra aí. Bora, bora, bora. Quebrei o colete de um outro também. Tô indo, tô indo. Quebrei o colete da Vivian. Eu tô passando pela direita aqui. Eu vou ficar deitado no mato aqui, vou descobrir o que tá, é o que tá, velho. Tá de boa, tá de boa. O último aviso de reviver vai chegar em um minuto. Oi, mãe. Tomei de sniper corte, velho. Tô na pedra aqui já, velho. Ô, tem cara na pedra aqui, ó. Não, espero que eu não mova. Tinha um carro vindo do... Tá rilando, tá rilando. Tá na pedra aí, Jh, sua frente. Bora? Bora, bora, bora. Gastou escuro em mim já? Boa, boa, boa. Boa. Cara, isso que é fogo usar ninja, velho. Na direita, viu? É, acho que é bazuca. Tá dando certo aí, Axon? Tô conectando, velho. Carro. Cliquei no OK e já tô rodando. 10 segundos. Carro indo lá pegar a tag lá no gajo. Tá vendo lá? Tô. Voltei, rapaz aí. Ele tá rodando tag no meio do gajo, velho. Eu acho que dá pra gente matar. Aí desmulou, desmulou. Eles vão voltar agora, Jh. Dá pra gente ver se eles vão voltar no loot, tá ligado? Porque eles têm que voltar aí, velho. Aí, bora. Segunda. Não deu nem tempo de voltar. Bora puxar pra cá, ó. Tem gente trocando lá na frente. Tem até carro aí. É, eles tão tocando tudo fora do gajo lá. Mas dá pra ir, pô. Um minuto. Tá todo mundo desmulou, tá? Não. Não. Vou segurar, então. Não. Esse granuto desmulou aqui. Mas eu tô contigo, eu tô contigo. Tão trocando aí depois do raio, velho. Negativado aí. Então. Cuidado pra não cair que é a última safe, tá? Tem esquerda também, tá? Tem um minuto. Tem um minuto. Tem gente trocando. Encaro a propriedade, tô trocando. Tem gente de propriedade, mas tem no raizinho fora também, ó. A gente tem um. No raizinho da esquerda. Estão trocando com a gente, ou não? Tô nadando. Eu não sei, velho. Vou dar uma olhada aqui. Tá, 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 tá. Tem 30 segundos. Calma aí, eu tô muito atrás, tô muito atrás. Tô aqui, tô aqui. Não consigo tacar isso aqui, tô muito atrás. Não é meu. Trás da pedra, ele tem uns. Tá lá na pedra, JTH. O arco está chegando. Pegou? Foi. Safe, safe. Peguei. Vamos indo safe, cuida esquerda aqui. Propriedade, se os caras estão. Dá pra gente pegar ele e sair daqui, velho. Só que a gente vai segurar um pouquinho dentro, aí é complicado. Eu acho melhor puxar logo o safe. Atira no carro, atira no carro. Atira no carro, atira no carro. Muito longe, velho. Tá, ele vai, ele vai. Ok, ok. Boa. Boa. É, os últimos dois. Ó, aqui na frente tem comigo. Nessas casas, né? É, vale a pena a gente focar o mais rápido possível nesses caras aí, pra depois pegar o... Dent, dentro da casa, JTH. Dentro dessa casa da frente, ele tem. Lato, caiu o trap, caiu o trap. Boa. 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 Que linda. Nice. Dentro dessa casa aqui do Tyaxon, eu acho que tem um dentro. Vamos entrar aqui, ó. Tem, 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 tem. Aonde que daí? Onde tem, só? Lá no posto, lá no posto. Lá no posto, lá no posto. Muito cara sozinho lá. Dá pra avançar, velho. Dá, dá, dá pra ir. Vambora, vambora. Vambora. Tô subindo cima do posto, tá? Beleza. Pode subir. Derrubbei um. Derrubbei outro. Na esquerda do posto, na esquerda do posto. Ó, em cima do posto, tá mirando de baçouco. Vai atirar em chute, JTH. Em chute, em chute, chute. Nossa, só eu. Tá... Hum, pá, parem das costas, velho. Achava que eu matava ele antes, irmão. O cara aqui, tem um cara que vem comigo, comigo, comigo. Tá em cima, em cima. Última do posto, cara. Cesse, eu desceu, desceu. Aí, boa, JTH. Última sniper. É o sniper que tá lá na pedra. Tá na pedra ali, ó. Na pé do carrinho. Isso. Tá ali, ó. Só faz isso. Você tem escudo já. Pode ficar... Tô sem smoke. Sem smoke. Você tem snow, não? Eu tenho, eu tenho smoke. Eu tenho snow, subito. Cima do posto. Não, já foi. O JTH já vai com o meu, cara. Aí, boa. O JTH já deu. Já deu mais? Já deu mais? Já deu mais? Deu, deu. Aí, boa. Boa. GG, família. E aí, boa. E aí, boa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma